As pessoas tendem a achar que o transgênero é alguém que tem uma questão complicada com a sua orientação sexual e por isso quer mudar de gênero para se adequar mais socialmente. Isso é um grande equívoco, porque a disforia de gênero diz respeito à constituição da identidade de gênero e isso é algo que ocorre de um modo geral precocemente, mesmo antes de haver qualquer interesse sexual, qualquer movimento afetivo, erótico, por uma outra pessoa. Esse projeto veio para garantir a pessoa que não tem uma identidade de gênero igual a que consta na sua carteira de identidade poder requerer essa mudança na sua carteira de identidade de nome e de gênero. Por que isso é importante? Pelo sofrimento que essas pessoas passam, delas se sentirem aprisionadas dentro de um gênero ao qual elas sentem que elas não pertencem. É um sofrimento muito grande porque se estabelece um desacordo fundamental entre aquilo que a pessoa sente ser, o corpo que ela vê e a forma como a sociedade, como os demais, a veem. Eu passei por situações constrangedoras no sentido de às vezes você chegar num lugar no qual você apresenta a sua identidade e a pessoa não acredita que aquela é a sua identidade e pergunta, mas quem é essa pessoa? Cadê a sua identidade? Aí você tem que explicar para ela algo que você é. Uma compreensão de que isto é um assunto sério, de que isto é um assunto que merece um olhar médico, que merece um olhar psicológico, um olhar científico, vem trazendo também a necessidade de se reconhecer juridicamente um espaço para a vida civil, um espaço onde essas pessoas possam ser identificadas socialmente e legalmente, em consonância com a sua própria identidade. Como falta a disciplina legal hoje dessa situação, se o transexual pode ou não mudar o nome, então há uma insegurança muito grande no ordenamento jurídico por parte de quem precisa dessa autorização, porque fica sujeito a decisões oscilantes, ora autorizam, ora não autorizam, apesar das decisões do Superior Tribunal de Justiça que começaram a reconhecer esse direito, mas ainda não está pacificado. Então o projeto de lei tem esse mérito de resolver de vez essa questão. O meu processo de mudança de nome foi muito demorado. Eu tive que correr atrás de laudos de vários profissionais da saúde, como psicólogo, psiquiatra, cirurgião plástico, ginecologista, endocrinologista, e isso tomou muito tempo e deu muito trabalho também. Foi difícil para mim, que tenho um plano de saúde, imagina para as pessoas que têm que usar o SUS, demora ainda muito mais. E aí depois que também iniciou o processo no tribunal, demorou também para poder sair a sentença. Esse processo aqui no DF e no Brasil de uma forma geral, ele vem sendo feito por uma lógica de judicialização. Então a gente precisa ir numa defensoria pública, dar entrada e requerer esse pedido de alteração, ou de prenome e alteração de sexo. Quando você judicializa isso, você vai depender da interpretação do outro, para saber se de fato você é uma pessoa transexual, e se você de fato tem essa discordância entre físico, imagem e documentação. Eu não faço coro com nada disso. Para mim, Deus criou macho e fêmea. É uma concepção cristã, é uma compreensão de crença nas coisas que Deus criou na vida, e ninguém de fato vai tirar isso de mim, e é uma crença fundamentada e que jamais abrirei mão. Então, qualquer proposta nesse sentido, certamente da minha parte, eu vou votar contra e vou trabalhar para que não aconteça. Não se trata de orientação sexual aqui. Se trata de como o indivíduo se sente e se vê do ponto de vista do seu gênero. Esta é aqui a questão. Uma coisa que eu batalho há muito tempo são os direitos LGBT, e acredito que isso seja um grande avanço. Temos então que proteger e sermos seres humanos em relação aos outros. É um dever do Estado resguardar os direitos dos seus cidadãos, seguindo, inclusive, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Está ali no artigo 2º. Promover o bem de todos. E o bem das pessoas transgêneras depende do bem-estar delas diante da sua identidade, de serem chamadas como elas se identificam. É um projeto que respeita a dignidade humana, que respeita os direitos humanos. Então, do meu ponto de vista, o maior impacto da sua aprovação é o reconhecimento de que a nossa sociedade e a nossa legislação caminha para uma direção mais humana e mais inclusiva. Legenda Adriana Zanotto